Nesta região, iremos inserir links que apontarão não para páginas dentro da sua home page, mas sim para endereços de outras páginas. Coloque aqui, páginas que você acha interessante para as pessoas que acessarão a sua home page. Para isso, clique em Lemble Tools e arraste dentro do quadrado cinza. Dê um duplo clique sobre ele e digite a palavra-chave de cada site. Por exemplo, Drivers, que seria um site que a pessoa poderia encontrar diversos drivers. Editor Europa, e assim por diante. Selecione todos e clique em Centralizar. Aumente o tamanho da fonte. E para cada um, teremos que digitar o endereço da internet. Para isso, selecione a palavra e clique no campo HREF. Você deve digitar, antes de qualquer endereço, a sigla HTTP. Dois pontos, barra, barra. E agora, digite o site. Clique em Create Link. Em Target. Selecione Blank, para que o site abra uma nova janela. E dê OK. Vamos visualizar. Veja, quando clicarmos em Drivers, ele automaticamente será direcionado para o site computersdrivers.com. Faça isso para os outros nomes. E aí, se inscreva-nos, se inscreva-nos aí. E dê OK Clique em Preview Para verificar Como está ficando a sua página Veja Que cada palavra É um link diferente Que aponta Para sites diferentes Agora Vamos inserir Um botão Voltar Para a pessoa que estiver navegando Poder voltar ao menu principal Vamos inserir uma imagem Com o botão Voltar Dê um duplo clique Na imagem E suas propriedades Aparecerão No campo No campo Href Digite Index .htm Para que ele volte A página principal Que se chama Index E dê OK Você pode também Adicionar um texto alternativo Para que quando a pessoa Passar o mouse Por cima da imagem Aparecerá Uma mensagem Para isso Dê um duplo clique Na imagem E no campo Alt Text Digite O texto E dê OK Clique em Preview Para verificar Se o texto aparecerá Veja Vamos agora Salvar Esta página Vamos chamá-la De Links E exportar também Para o formato .htm Sempre Exporte Para o mesmo local Todas as suas páginas E clique em Export Pronto Agora Duas Páginas De seu site Já estão prontas .htm De sua